Fiz muito bem o CFF, Conselho Federal de Farmácia, em alertar para o exagero no consumo de medicamentos nos últimos meses. Pedir remédio do balcão, como se estivesse numa quitanda de verduras ou numa sorveteria, sempre foi um péssimo hábito para 77% dos brasileiros. A dose aumentou assustadoramente. Preste atenção, cautela, até medicamentos que não precisam de receita fazem mal e podem causar efeitos colaterais que ao invés de prevenir ou curar, matam. Ouro no olho, todas as indicações, até a simplória vitamina C, devem ser indicadas por análise de profissionais. Ao comércio, claro, interessa vender a ideia de que saúde se compra na farmácia. A boa ética de quem representa o segmento indica cautela. É melhor acreditar nisso do que se arrepender depois. Ninguém pode alegar a ignorância ou a ausência de um alerta honesto. Médicos e diversos envolvidos na área de saúde estão sempre nos orientando sobre os perigos da automedicação. Eu me junto a eles. Médicos e diversos envolvidos no sciences. Médicos e diversos envolvidos no seu ar sameiro. Legenda Adriana Zanotto